Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som do próprio grito E o que ainda me resta Só que se levar pra festa Você me amou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções Eu queria viver morrendo em sua teia Seu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em meus pulmões